Já são 46 anos de história aqui na indústria, onde são produzidos os tradicionais doces de caixa. Entre os meses de maio a outubro, ou seja, das festas juninas até o dia das crianças, a produção cresce 40%. Ah, se a imagem tivesse cheiro... Vejam só que interessante como a paçoca de rolha ganha forma. As famosas tetas de leite são de dar água na boca. A base é parecida com a de Maria Mole e a cobertura de chocolate dá o toque final. A pingadeira capricha nos detalhes e o suspiro só precisa agora passar pela estufa de secagem. Mas aqui a produção do coração de abóbora é a que demanda mais tempo. São aproximadamente três dias. Um trabalho que exige muita mão de obra.